Música O debate virtual está de volta. O assunto em pauta é como a incidência da CARI afeta a saúde bucal da população brasileira e quais os impactos e formas para melhorar essa situação. Eu tenho aqui ao meu lado a nutróloga pediátrica Tânia Perini e a dentista Juliana Fanario. Juliana, eu queria abordar nesse segundo bloco do nosso programa a parte mais de políticas públicas. A gente sabe que a CARI é um problema social, vamos dizer assim, diretamente ligado ao social, porque como a gente falou no início, para se evitar a CARI precisa principalmente de informação e de educação, coisas que em países mais subdesenvolvidos, pode ser assim, isso falta, né Juliana? E aqui no Brasil isso é um problema latente. Fala um pouquinho sobre o trabalho da sua ONG, da ONG Por um Sorriso. Vocês fizeram mais de 60 mil atendimentos aqui no Brasil, é uma ONG também que trabalha no exterior também, não é isso? Fala um pouquinho sobre a Por um Sorriso, Juliana, o trabalho de vocês, a importância desse social. Bom, a Por um Sorriso nasceu em 2016, a gente faz esse trabalho de levar atendimento médico e odontológico para comunidades em vulnerabilidade social mesmo, aqui no Brasil e em dois países na África, né? A gente atua no queira e em Moçambique também. Que bacana. Mas o nosso maior trabalho é aqui no Brasil, a gente atua em 11 estados, tá? Já fizemos mais de 80 ações nesses anos aí de trabalho e já impactamos mais de 30 mil pessoas ao longo desses anos. Você mesmo disse, né? Foram mais de 60 mil procedimentos odontológicos e a gente vai para regiões onde muitas vezes o atendimento não chega, onde as pessoas não têm acesso a esse tipo de atendimento, né? Porque montar um consultório odontológico em lugares assim realmente é um grande desafio, né? E muitas vezes até na própria prefeitura, quando tem um dentista, para muitas zonas rurais, muitos lugares mais distantes, fica difícil das pessoas conseguirem chegar. Então a gente monta a nossa estrutura de consultório. Hoje em dia a gente chega a montar 30 consultórios de uma vez só para fazer atendimento dessas pessoas, né? Então, de pós-pandemia, né? De 2021 até agora, acho que foi a nossa... foi quando a coisa realmente cresceu. A gente chegou a fazer já mais de 44 mil procedimentos, né? Porque a gente nasceu bem pequenininho lá atrás e veio crescendo. Na pandemia as coisas pararam um pouco, tudo deu uma parada. Não tinha como montar consultórios por aí. E a gente leva atendimento de qualidade. Então, são dentistas voluntários, cada um na sua especialidade. A gente faz atendimentos de especialidade. Então, desde o canal, as cirurgias, odontopediatria, né? Então, eu quando vou faço os atendimentos das crianças, próteses. A gente faz todos os tipos de procedimentos para as populações que não têm acesso. E o que a gente vê pós-pandemia, né? É que a gente teve um gap aí, né? Quando as pessoas já não tinham muito acesso. E na pandemia ficou todo mundo muito trancado em casa. E eu acho que se perdeu mais ainda esse acesso. Então, pós-pandemia parece que temos mais trabalho aí pela frente, nos lugares que a gente vai. E sobre essa... Vocês atendem Rio de Janeiro, São Paulo? Como é que é essa agenda de atendimentos? Quem está assistindo pode acompanhar isso? Tem um site? Como é que é esse programa? A gente tem bastante do nosso trabalho no nosso Instagram, que é arroba por um sorriso, um numeral. O nosso site também, por um sorriso.org. Pode entrar lá e acompanhar. Também quem tem vontade de ser voluntário, pode se cadastrar para ser voluntário. Não precisa ser médico nem dentista para ser voluntário. Tem trabalho para todo mundo, né? Que gosta de fazer trabalho social ou que gostaria de acompanhar de alguma forma. Eu falo que trabalho não falta, né? Porque numa ação dessa... Tudo... Imagino. Toda essa estrutura dá trabalho. Então, sempre tem coisas para fazer. Eu falo que sempre tem uma caixa para carregar, uma fila para organizar. Então, a gente... Todos os braços estão bem-vindos. E também, no nosso site, a gente pode olhar lá. A gente tem uma lojinha que tem os nossos produtos, que também são todos revertidos aí para a nossa causa. Quem quiser, é só entrar lá e seguir a gente e ver um pouquinho do nosso trabalho. Maravilha. Agora, Tânia, eu queria que você comentasse, a gente está dentro de um canal legislativo, né? Dentro de uma casa de leis. sobre o papel do poder público no que diz respeito a essa problemática, né? Da cara em si, da saúde bucal. Aqui na Lerge, a gente discute um projeto que fala sobre limitar a venda de alimentos ultraprocessados dentro das escolas, né? Qual a tua opinião em relação a esse projeto? Você acha que esse pode ser um caminho? Eu queria falar um pouquinho também sobre as campanhas dentro das escolas. A gente percebia no passado, mais do que até hoje em dia, de campanhas de escovação nas escolas, de aplicação de flúor. Qual é a tua opinião em relação a esse projeto específico e a necessidade dessas campanhas em escolares e ambientes onde tem mais crianças? Eu acho que o resultado precisa ter ações interdisciplinares, né? Multidisciplinares, no caso. As coisas não vão ser resolvidas só com melhoria da alimentação. Esse projeto de lei de mudança da cantina escolar, ele já existe há muito tempo. Está quase completando uma década que existe esse projeto de lei que nunca foi regulamentado. A mudança da cantina escolar, ela é necessária. A cantina escolar, que eu falo, as cantinas das escolas privadas. As escolas públicas que fornecem o lanche, que fornecem a alimentação, precisam de passar também por algumas mudanças. Porque suco, refresco e biscoito não é lanche para ninguém, né? Novamente, estamos aqui colocando o biscoito como um vilão. Mas é porque ele vai entrar e vai virar açúcar, né? O que tem de nutritivo num biscoito? E num refresco que, se você procurar, não tem nem 5% de fruta. Tem água, corante, todos os acidulantes que vão alterar o pH da saliva e vão piorar mais ainda o quadro do crescimento bacteriano, né? Por outro lado, a gente tem escolas que fornecem verdadeiros almoços, macarrão à bolonhesa, no lanche da manhã. Essa criança chega em casa, ela come de novo. Realmente, isso está provocando obesidade. Eu acho que essas coisas precisam de ser revistas, né? Tanto nas políticas públicas como nas escolas privadas. Isso precisa de acontecer. A questão dos projetos de orientação, de escovação dentária, isso é fundamental. Eu acho que muitas mães hoje terceirizam seus filhos às escolas. Às creches, a partir de 4 anos, nas escolas, as creches municipais, já recebem essas crianças a partir de 4 anos. Antes disso, essas mães precisam de trabalhar, terceirizam-nas para as babás de bairro, que tem lá 5, 10 crianças no seu bairro, onde certamente não é feita orientação para higienização, mas quando essas crianças chegam nas creches públicas, isso precisa de ser feito, isso precisa de ser implementado. Eu tenho irmã dentista, eu vejo frequentemente nos finais de semana, ela não consegue participar de um ou de outro evento da família, porque está em programa de orientação, de escovação dentária, lá no município dela, nos finais de semana, fazem eventos, fazem festas com os pais para poderem levá-los para a escola e lá ter um teatrinho, ter orientações, levarem essas crianças para as pias, para ensinar a usar fio dental e a usar escova de dente. Então, eu acho que políticas públicas precisam ser implementadas, tanto no sentido de melhorar a higienização, mas também de melhorar a orientação alimentar dessas crianças, palestras precisam ser feitas nessas escolas e muitas vezes não são as crianças que precisam de ouvir, porque quem faz o carrinho do supermercado não são as crianças, são os pais e muitas vezes os avós são muito necessários nessa conversa, porque, tadinho, né? Ele não está comendo comida? Pelo menos está comendo alguma coisa. Essa história do tadinho que ele não está querendo, que começa ali em torno dos dois anos, que a criança inicia uma seletividade alimentar e o vô entra e fala, não, ele não quer comer cenoura, não tem importância. Eu dou alguma coisa lá para substituir. E nessa história, a criança vai percebendo que ela pode escolher e os avós precisam de ter melhor comprometimento. Olha, avós, eu não estou brigando com vocês, não, mas é necessário que os avós auxiliem no que se refere ao que é certo. O que é certo é certo. Foi certo para o seu filho? Tem que ser certo para o seu neto também, né? Então, nesse sentido, eu acho que é necessário ter mais educação, mais orientação, tanto para melhorar esses programas, muitas vezes de final de semana, para ajudar na escovação dentária e no uso do fio dental, e também na normatização dessas escolas, dessas cantinas públicas e nas cantinas das escolas privadas, e os lanches e as merendas escolares. Eu acho que isso fecharia, daria um grande impulso para otimizar o tratamento da cárie dentária no Brasil. Boa. Juliana, como é que você enxerga essa participação do poder público nessa questão? E também, outro projeto que é discutido aqui na casa é o da distribuição gratuita de escovas de dente nas escolas que são administradas pelo Estado. Como é que você vê essa proposta? Qual a sua opinião em relação a isso? Como é que você acha que o poder público pode intensificar esse trabalho? É, acho que é extremamente importante, porque como a gente está falando de um problema de saúde pública, ele tem que ser tratado assim. Depois da pandemia, eu vejo uma coisa acontecendo, e não é incomum, de várias escolas proibirem as crianças de escovar os dentes na escola. Vem com aquela desculpa de que não pode, por conta da pandemia tem que usar máscara e não sei o quê. E muitas vezes continuaram com essa conduta de que não tem esse tempo, não pode, e era uma questão de saúde por conta da época do Covid, e que hoje em dia continuou. E eu não vejo por que continuar com isso. Eu acho que se a criança faz a refeição na escola, ela tem que fazer a refeição, ou que seja o lunch, e logo após isso, fazer a escovação. Porque se a gente orienta todo mundo a se alimentar e logo em seguida escovar o dente, nas escolas isso também tem que ser assim. E se distribuir-se a alimentação na escola, a escova de dente também, porque muita gente realmente não tem acesso à escova de dente. Não é em comum, exatamente nas ações que a gente faz em lugares onde é mais difícil acesso, em populações rurais, às vezes a gente ouve histórias de que tem uma escova para a família. Então, precisa sim ter uma política pública para a distribuição de escova de dente. Porque é caro, esse fio dental então nem se fala. Muitas vezes a gente vai ensinar, a gente distribui fio dental para a família, muita gente nem sabe o que é isso. Então, precisa distribuir para que as pessoas tenham acesso e faça o uso disso. Já que vai se alimentar, também vai limpar o dente ali, e que faça pelo menos na escola. Como muitas vezes as pessoas têm a insegurança alimentar, muitas crianças se alimentam, às vezes, só na escola, se escovasse só na escola, a gente já teria, pelo menos, reduzido ali o risco maior de carne. Porque, pelo menos, ali faria duas escovações que fosse no dia, é melhor do que nenhuma. Então, eu acho que as políticas públicas são de extrema importância, porque se a criança aprende ali, ela vai passar isso depois também. Então, quanto mais informação a gente tem sendo passada, melhor é. E a gente pensa nisso a longo prazo. A criança aprendeu ali, ela vai levar isso para a vida. Com certeza. E nada mais nesse período pós-pandêmico, vamos dizer assim, a pandemia afetou muito a rotina de todo mundo. Tânia, como é que você enxergou esse, enxerga, esse gap que a Juliana falou, esse período de pandemia? Muitas crianças dentro de casa, a gente sabe que manter esses hábitos saudáveis, alimentares, às vezes, com a criança ali, 24 horas em casa, é mais difícil. Como é que você percebe no teu atendimento, qual é o resultado desse período pandêmico para você, Tânia? Bom, 2020 foi um ano que eu acho que os pediatras nem os otorrinos usaram nem antibiótico, porque a pandemia tratou alergia a leite de vaca, refluxo gás esofágico, que sempre se falou que eram coisas provocadas por alimentação, leite e tudo. Mas, após isso, à medida que as crianças foram voltando para os consultórios, a gente percebeu um ganho de peso exagerado. Eu tive pacientes que ganhou 20 quilos em um ano e meio. A obesidade e o sobrepeso prepondera, porque realmente ficaram por um período longo dentro de casa, não podiam nem ir no parquinho, eu tive pais que as crianças não podiam ir no parquinho, né? O medo preponderou e essas crianças não tinham atividade física, esses pais também não promoviam essas atividades físicas, por exemplo, ao ar livre, porque estavam dentro de casa também trabalhando, também online, né? Sem tempo, porque essas crianças comiam nas creches, nas escolas, e eles ainda tinham que poder fazer a comida para esses filhos dentro de casa. Então, a quantidade de fast food, de comida pronta, hiperpalatável, hipergordurosa, hiperglicítica, com muito açúcar, isso tomou conta das famílias e as crianças realmente voltaram num excesso de peso importante associado à desnutrição. Crianças obesas, porém com anemia ferropriva, criança dependente de ferro, né? Crianças obesas com hipovitaminose, porque passaram a receber alimentos altamente calóricos, altamente energéticos, mas totalmente pobres em nutrientes. Então, essa dívida vai ficar realmente dessa pandemia com o desenvolvimento nutricional dessas crianças e até com o desenvolvimento motor, né? O próprio FDA, o CDC dos Estados Unidos, atrasou o desenvolvimento motor das crianças seis meses. Ou seja, se essa criança teria que estar andando com o ano, passou a ser normal ela andar com um ano e meio, ou ela falar mais tarde, porque passaram a não ser estimuladas. Então, é uma dívida muito grande que essa pandemia deixa, do ponto de vista nutricional, né? Do ponto de vista de risco alimentar, de insegurança alimentar. É muito triste o que nós passamos, mas nós precisamos de estar juntos, né? A pediatria, a odontologia, as políticas públicas, precisam de estar juntas para devolver essa dignidade nutricional para as nossas crianças, que não perdemos tudo, ainda temos boa vontade e ainda temos condições de reverter esses quadros nutricionais, desde que nós tenhamos condições, que esses pais tenham condições e entendimento de que comida é comida, não é qualquer coisa que substitui um alimento rico em nutrientes e a educação, o comportamento, ele é muito importante, a disciplina comportamental, ela é muito importante em todos os âmbitos de nossa vida, começando pela alimentação. Perfeito. Bom, antes da gente encerrar, vou preparar umas perguntinhas aqui, mais objetivas e mais diretas, só para a gente fechar esse assunto. E aí você vai respondendo, Juliana, Tânia, se quiser completar também, só para a gente ter esse bate-bola aqui mais objetivo aqui no final. Vamos lá. Formas de prevenir a cárie, a gente já falou, né? Alimentação, escovação e fio dental, é isso? Exatamente. Escovação, cuidado na alimentação, e é isso. Não tem muito segredo. Acrescentaria a parte antinatal, tá? A orientação dessas mães durante o pré-natal, para que esses brotos detalhes realmente venham com um bom estado nutricional. Boa. Mesmo escovando os dentes, eu posso ter cárie, doutora? Só se escovar mal. Mal. E não escovar direito. Perfeito. Perfeito. Frequência de visita ao dentista, ideal, assim, pensando em uma, enfim, em precaução, duas vezes ao ano, fazer uma limpeza. A gente preconiza a cada seis meses. A visita ao dentista regular a cada seis meses. Fazer uma limpeza e um check-up ali de cárie. E, óbvio, quando a gente tem pacientes com um risco maior de cárie ou com alguma outra condição, a gente pode encurtar esse tempo. Claro. Ou a cada três, ou a cada quatro meses. Mas o mais comum, a cada seis meses mesmo. Pelo menos a cada seis meses. Importante falar, é claro que isso é para uma elite, digamos assim, mas o tempo de duração de uma escova de dente, né, Juliana? Penderam que todo mundo pudesse trocar a escova de dente quando se preconiza. A gente fala para trocar a escova de dente a cada três meses. Três meses. Ou após alguma infecção. Então, quando o paciente tem uma infecção importante de garganta, uma estomatite, alguma coisa importante, a gente também pede para trocar. Mas isso realmente, como a Tânia falou, naquele mundo ideal, né? Sim. Tempo para a cárie destruir o dente, Juliana. Porque normalmente a cárie, para quem é leigo, né, enfim, para a pessoa comum, ela só percebe depois que sente aquela hipersensibilidade no dente, aquela dor, né? Ali já é um sinal de que a cárie já está avançada, né? Qual o tempo médio, assim, que uma cárie... O canal é o tratamento mais, vamos dizer assim, é o último tratamento? Qual que é esse período que você pode identificar até você ir tratar? É, é que o canal é quando a cárie já foi tão lá no fundo que ela chegou no nervo do nosso dente, assim, lá dentro mesmo. Mas a cárie, ela começa com uma mancha branca no nosso dente. E essa mancha pode ficar ali por muito, muito tempo, tá? Porque às vezes o ácido da bactéria, ela faz essa mancha e se a gente tem uma escovação mais ou menos, fica ali, pode ficar por muito tempo. Mas quando ela é um pouquinho mais agressiva, numa região onde a pessoa não tem acesso a escovar, em poucos meses ela pode virar aquele buraco que a gente... que eu acho que é o que todo mundo está mais acostumado, né? De repente, vê aquele buraco preto, e aí todo mundo sabe que aquilo é uma cárie. Em poucos meses a gente pode ter uma lesão daquele jeito. E cárie não se trata. O tratamento é a obturação, é o do dentista, né? Não existe... Exatamente. Tira a cárie, queria escovar, passar remédio, não vai tirar a cárie. A gente não reverte, a gente não tem como produzir o dente de novo. Aquilo que foi destruído, a gente só tem materiais que substituem, né? Que restauram o dente. Mas a gente não substitui o dente de novo, o dente não nasce de novo ali. A gente tem que colocar resinas e outros materiais. E pra gente fechar, as técnicas de escovação, Juliana. Até hoje eu fico me perguntando, deve circular, pode ser reto, não importa? Por exemplo, que desde, ah, é circular, pode ser reto. Como é que são as principais técnicas? A gente não pode fazer força. A gente não deve fazer força e a gente deve usar, de preferência, uma escova sempre macia. Porque a gente tem que limpar a estrutura do dente, mas não pode machucar a gengiva. Perfeito. O ideal é que a gente faça, siga ali o formato da gengiva. Vamos aproveitar, ó, por sorte eu tô aqui. A gente siga o formato aqui dessa gengiva. Então, a gente tem que vir com a escova de uma forma que a gente não machuca. Se a gente passar reto aqui, a gente vai machucar porque aqui tem um formato de arco. Então, a gente pode ou fazer um movimento como se fosse fazendo uma vassoura aqui, ou fazendo o mesmo movimento de bolinha. Mas é uma coisa que eu sempre falo, não pode fazer uma bolinha que queira escovar em cima embaixo, né? Tem que fazer nas arcadas individualmente. E não pode esquecer de nenhuma face do dente também, né? Porque a gente tem essa parte onde a gente usa pra mastigar, tem aqui essa parte que fica virada pra nossa bochecha e tem a parte de dentro, né? E é muito comum, às vezes, a gente escova muito essa parte aqui e esquece o resto do dente, né? Então, não pode esquecer nenhuma parte dele. Língua também, bochecha por dentro também é importante escovar, né? Língua também, é muito comum, às vezes, o paciente escova. A bochecha não, mas a língua, a gente tem as papilas e ele fica uma cavidadezinha de mucosa mesmo e ele pode ficar bactéria. Então, não é incomum, o paciente escova muito bem e, às vezes, ainda sente alguma coisa no hálito. Muitas vezes é por conta da língua que fica, pode ficar um pouquinho de bactéria ali. Então, sempre escovar a língua é importante depois da escovação. Perfeito. Para encerrar, Juliana, essa é uma dúvida pessoal minha, como usuário, sua opinião em relação às escovas elétricas. É legal, não é? Pode ser também uma aliada numa introdução, a criança querer escovar, enfim. Como é que você acha, como é que você enxerga essa escova elétrica? Eu, pessoalmente, não gosto muito da escova elétrica porque eu acho que o paciente fica muito preguiçoso. Ele acha que a escova vai fazer tudo por ele e ela não vai. A gente tem que escovar da mesma forma com a escova elétrica, tá? Mas muitas vezes as crianças, principalmente, são muito reticentes com a escovação e a escova elétrica pode ser uma arma aí para estimular. Como estímulo, eu acho que ainda pode ser um argumento ali para a criança ter. Mas como rotina dia a dia, não gosto. Acho que a boa escova mecânica ali ainda faz um bom trabalho. E uma outra coisa importante, o fio dental é antes da escovação. Fica sempre a dúvida, a gente tem que passar o fio dental antes de escovar, já tirar a sujeira ali do meio dos dentes. As principais, os maiores sujeiros e depois... E depois a pasta poder chegar ali em todas as facas do dente. Maravilha. Bom, antes da gente encerrar nosso programa, passar só mais uma vez rapidinho para vocês, para vocês darem um recado final para o nosso telespectador. Pode ser com você, Tânia. Qual o seu recado para quem assistiu e acompanhou a gente ao longo do programa? Bom, meu recado, então, vai para as mães, né? Já que nós estamos aqui, eu representando a nutrologia pediátrica, vai para as mães para que elas leiam, folheiam a caderneta da criança. Lá tem orientações importantes em relação a tanto a higiene dentária, como também os passos para uma alimentação saudável. Façam o seu pré-natal e, principalmente, a puericultura, que é o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento das crianças. Fortaleçam o máximo que vocês conseguirem o aleitamento materno. Aleitamento materno exclusivo até seis meses não contempla chás e sucos. É leite só, não precisa nem de água. E, a partir do sexto mês, também é proibido oferecer alimentos com açúcar, mel, por exemplo, até dois anos de idade. O açúcar só pode, não é que deve, só pode entrar na alimentação infantil após dois anos de idade. Evitar o máximo os refrigerantes, as bebidas ácidas, que são fatores antinutricionais, que vão agredir fatalmente esse esmalte dentário e vão causar, vão facilitar a entrada de patógenos, de germes nesse dente. Então, é orientação para a vida, né? Leite materno, alimentação de verdade, acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento do seu filho e o pré-natal adequado. E, primeiro, aprenda a se alimentar para que você possa realmente saber alimentar uma criança. Perfeito. Juliana, suas considerações finais? Olha, eu acho que o que fica é a importância da prevenção, né? Que é muito melhor a gente prevenir qualquer doença antes de precisar tratar ela depois. A gente é um país onde mais de 10% da nossa população é desdentada e isso começa, assim, lá atrás com uma cárie na infância. Então, que a gente não tenha lá mais para frente adultos perdendo dentes, porque isso não é normal, não é para ser assim, né? O comum é que a gente tenha os dentes ao longo da vida toda. Então, comece com a prevenção lá atrás, na infância, para que a gente leve os nossos dentes para a vida toda, né? Eu acho que é isso que fica. E para quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, da Põe Um Sorriso, tem que estar no nosso site, no nosso Instagram, são todos muito bem-vindos. E é isso, muito obrigada pela oportunidade, viu? Na nutrologia, a gente tem uma frase que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Por favor. Qualquer que seja o pai de uma doença, a mãe certamente é uma dieta deficiente. Então, vamos cuidar aí dessa alimentação associada aos métodos de prevenção da higienização oral. Maravilha. Tânia, Juliana, muito obrigado pela participação de vocês. O debate virtual está chegando ao fim. Se você quiser rever esse programa ou acompanhar a programação da TV Alerj, nós estamos sintonizados no canal 12 da NET e no canal 10.2 do Sinal Aberto. E, claro, você também pode nos acompanhar em todas as redes sociais, principalmente no nosso canal do YouTube. Eu vou ficando por aqui. Você segue acompanhando a gente daí. TV Alerj, o canal do povo. E, claro, você também pode nos acompanhar em todas as redes sociais.